A PORTUGAL EVOLUTION LEAGUE Foi anunciada uma nova liga de CSGO Nacional, a Portugal Evolution League. Esta liga amadora tem como objetivo ser uma porta de entrada para jogadores e equipas que queiram dar os primeiros passos no mundo competitivo dos esportes. A ASUS, MMZ Arena e WAAC são as entidades parceiras que apoiam a iniciativa. Esta liga já teve dois qualificadores e terá o último no dia 23 de fevereiro. A Portugal Evolution League arranca no dia 5 de março. Prepara-te para um novo torneio de CSGO, o Enhanced Masters Championship 2019. Esta é a primeira competição de esportes da Enhanced Portugal, que irá decorrer entre os dias 6 e 27 de abril e que terá uma final em ano. Já foram anunciadas duas das equipas convidadas, sendo elas GTZ Bulls e Kiki Esports Club. Durante os próximos meses vão continuar a haver novidades e grandes surpresas. A equipa da FIFA Pro Clubs, a Fordowin Legacy, conseguiu apurar-se para a final da Liga dos Campeões da IFPPA. Ao vencer os FC Crocs, a FTW apura-se assim pela segunda vez consecutiva para a grande final desta competição. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri